Não tá fácil pra quem anda de ônibus. Além do aperto do passageiro, o que não falta são histórias de violência. Direto acontece roubar o celular dentro do ônibus, aqui mesmo dá a ração que você vê já levou. Até você gritar já era. Quase sempre quer sendo assaltado aqui. Eu já vi já sendo assaltado perto de mim. No Padre Pelágio, nós já flagramos uma passageira que desceu do ônibus com uma facada na perna. E a reclamação aqui é diária. No eixão inteiro é sempre muita insegurança. O passageiro até tenta se proteger. Eu analiso bem antes de eu atravessar para as plataformas e fico junto onde tem muita gente, que fica mais difícil deles pegar a gente. Se você ficar sozinho, você vira um alface pra eles. Mesmo assim eles agem? Agem de intimida no meio de todo mundo. Eles não têm vergonha de chegar, não sei, meter a faca não. Pra tentar diminuir a quantidade de assaltos e a violência nos terminais, a polícia começou uma operação que, segundo eles, não tem data pra acabar. Os passageiros descem e os PMs abordam os que consideram suspeitos. Em um dia, a polícia militar conseguiu abordar mais de 300 pessoas, não só aqui no terminal Padre Pelágio, mas também no Praça A, Praça da Bíblia e Terminal do Dergo. A maioria dessas pessoas, claro, era de boa índole, mas muitos tinham passagem pela polícia e alguns já tinham até cumprido pena por homicídio. E outros, claro, tentaram fugir dessas abordagens da polícia. Aqui tá explicado o motivo. Facas, estiletes e até um produto químico inflamável que os criminosos costumam jogar nos olhos das pessoas. A polícia não encontrou nenhum foragido, mas olha como esse homem reagiu à abordagem, por exemplo. Ele teria mentido o nome pra PM, mas nada é mais impressionante que esse menino de 12 anos de idade. Ele estava no meio de outros menores que são conhecidos por roubar no terminal e o pior é que ele confessa. Não vou negar não, eu tava roubando. Era raro, pegava, só falava, não dá o telefone, não fazia nada com ninguém não, só pedia o telefone e ia embora. Com uma faca. Com uma faca. O menino diz que usa o dinheiro pra comprar roupa. Com dinheiro, pra gastar. Pra gastar com o quê? Vai comprar roupa. O que sua mãe acha disso? Não, faca eu peguei prestar. E a maioria dos ladrões que agem no Eixão também são menores. Não só dele, como de outros transeúntes que aqui cometem crime e já cometeram. O grande problema é que logo após ele ser preso, ser tirado de circulação, no dia seguinte, após a audiência de custódia, ele tá novamente aqui no terminal cometendo o mesmo crime. Por causa disso, os comerciantes e os passageiros do Padre Pelágio estão fazendo uma baixa o assinado pra ter um posto da PM aqui. Eles já recolheram quase 6 mil assinaturas. A polícia ainda não tem resposta certa pra eles, mas diz que essas operações vão virar uma rotina dentro dos terminais. Não é uma operação que tem data pra terminar, é uma missão que o Batalhão de Eventos recebeu do Comando Policiamento da Capital por determinação do Comandante-Geral. É o que a população espera. Eu acho que tinha que ser assim, tinha que ser mais vezes, porque uma vez só, acontece o quê? Eles não vêm hoje, aí eles preferem pra vir amanhã, que sabe que a polícia não vai estar aqui, que ela já veio uma vez, e faz a festa aí, rouba todo mundo. Agora lembra do menino de 12 anos? A polícia o entregou pro Conselho Tutelar. O primeiro passo agora é procurar a família, né, pra resgatar essa criança. Caso não o encontre, nós vamos conduzir lá o SOS Criança. É só isso mesmo que eles podem fazer por enquanto. Levar a criança de volta pra casa e esperar que ela cumpra a promessa que fez. Fazia, eu tô fazendo, mas não, parei com esse trem.